Vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar Depois a Claudinha vai cantar mais pra gente Coisa linda, que delícia O que você sente, hein, meu amor, quando você ouve essa plateia berrando? Muita emoção, muita emoção, de verdade É muito bom, né? Sempre, eu sempre sinto aquele friozinho na barriga antes de cantar E é por conta disso A expectativa maior é em fazer as pessoas felizes Você ainda fica nervosa pra entrar no palco? Fico, fico Não é nervoso, assim Eu sei que eu vou fazer uma coisa que eu amo fazer E que é fácil pra mim, sabe? Como escovar os dentes, assim Mas é mais em fazer as outras pessoas se sentirem bem Quando eu vou entrar no palco, eu sempre faço uma oração Deus, eu quero botar um sorriso no seu rosto E fazer com que essas pessoas aí à frente fiquem felizes Saiam daqui felizes E não mais me protege, abençoa a minha banda, abençoa a todos E eu acho que é isso que eu sempre quero Aí você entra Não é agradar, é fazer feliz, fazer bem Porque, aí eu entro forte Mas até eu subir no palco E acho que até a terceira música Quissá A quinta, sexta, sétima, oitada Mas quantas pessoas te trocam em Rio? Ah, cem mil Cem mil Cem mil, nossa Cem mil Mas, Hebe, eu acho que essa adrenalina do público É o que faz o show ser mágico Porque se tem uma plateia sem graça na sua frente Você também vai ficando sem graça É verdade Se você tem essa adrenalina É a coisa que te deixa na ponta do casco Como você disse A Olga que está mexendo com vaca agora Na ponta do quê? Do casco Na ponta do casco Você fica ali na ponta do casco Assim, só segurando E essa adrenalina é tudo Para programa de televisão é a mesma coisa Quando você chega e tem uma plateia que te recebe Sabe, é um negócio que é uma troca muito gostosa Claudinha, você pensa que você veio aqui só para receber aplauso? Também, eu quero Vai cantar, vai cantar, vai cantar A Paximina de Hebe Linda Linda é você Aliás, linda não, você é belíssima Bárbara Salvador Tava quieta até você chegar Riquet! Riquet! So let me watch your move Get me dancing to your groove If you give me just a chance, I'll prove Tell me to get down And I'll turn your head around Let me show you baby here and now Ooh, girl, I wanna somebody Can you show me how to boogie Till the sun begins to rise Ooh, girl, I wanna somebody Can you show me how to do it Like they do in paradise Vem no meu calor Vem sentir o meu amor Vem ouvir o grave do tambor Eu quero dançar Quero alguém pra patutar Uma festa ali no entente ao mar Carnaval I can feel the beat down to my bones Can't deny Brazil got to my soul It's unreal Cause it got me hypnotized Girl, it got me hypnotized Girl, I wanna somebody Can you show me how to boogie till the sun begins to rise Somebody, somebody Na na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Ho, and I got somebody Pada sana, minha pista benji é ter a Oh, girl, I want somebody Can you show me how to do it like they do in paradise? S-s-s-s-s-samba Samba, 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 samba Samba, 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 samba Samba, 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 samba S-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s Que vaga! Coisa boa poder levar isso pra vocês aí de casa. Essa energia, essa coisinha ali. ela vai cantar mais, ela vai cantar mais, Claudinha, como é que você pode dançar, cantar com esse salto, quanto tem esse salto? Esses saltos são realmente a pior parte de fazer tudo isso, eu adoro dançar e cantar, é, eu tenho um sapato que ele é, mas tem que ser com esse salto? Não, mas é que hoje eu vim pra Ed, você usa um menorzinho, ele é bem pequenininho, é lindo, o sapato é lindo, é só pra dar uma alongada, Ah, outra coisa, onde você gravou com o Rick Martin, foi nos Estados Unidos? Rick Martin, eu adoro ele, lindo né, Bia? Uma graça, lindo, lindo, Ela foi a primeira pessoa a saber que eu tinha gravado com o Rick a música no ano passado, a gente acabou de gravar, eu tinha feito um mistério e tal, não contei pra ninguém, porque a gente guarda essas coisas, né, guarda os segredinhos pra... O que você precisa guardar? Ah, eu contei pra ela, aliás, vários segredos meus, ela sabe, e eu acho que você fez parte de, como sempre faz, mas desse momento de um jeito muito especial, Eu acho que você não tá consciente disso ainda, mas além de você ter guardado, porque a gente fez uma entrevista lá, e eu te contei o segredo, você foi uma das pessoas que marcaram essa história minha com o Rick, você registrou esse momento lá, Nossa, é lindo mesmo, né? Você torceu, entrevistou ele, a gente fala de você muito, eu acho que a gente vai se ligando, assim, as pessoas que são especiais pra nossa caminhada, e vai um ajudando o outro. Você sabe, Cláudia, que eu, aonde foi que eu contei que eu tava grávida aos 44 anos pra todo o Brasil? Foi aqui na Hebe, você lembra, Hebe? Foi, é, da Ana. Da Ana? Quando eu grávidei da Ana, que eu vim, a tarde eu falei pro meu público, olha, hoje à noite eu vou estar na Hebe, vou contar uma coisa muito, muito importante pra mim. Daí eu vim e contei. E quando ela nasceu, tinha uns três meses, o primeiro programa que eu tive coragem de levar a ela, que a Hebe pediu muito que eu viesse, você lembra, Lélia? Hoje já começou a ficar mais... E ela veio, carequinha, chorava no... Que graça! E a Hebe entrevistava ela, nossa, as pessoas até hoje se lembram. Ela tá com quantos anos? Tá com 11. Meu Deus! Nossa, como passou rápido, gente. 11 anos, uma graça. Uma moça, já deve estar namorando. Quando eu gravar de novo, eu venho aqui pra analisar, pra anunciar. Júlia, você sabe guardar segredo, né? Ela não viu, ainda bem, né, gente? Sabe? Eu sei, inclusive porque eu esqueço, né? Eu sou ótima pra me contar um segredo. Eu sou a perfeição. Quer contar um segredo, conta pra mim. Provavelmente eu nem vou lembrar depois. Mas assim, eu guardo mesmo. Eu acho importante. Guardo também. Sabe? Guardo. Eu também. Também. Eu acho que se a pessoa diz, eu vou te contar um segredo. Não é pra você chegar em casa ou chegar pra amiga, olha, fulano me falou um segredo, vou te contar. Não adianta dizer, eu vou contar só pra você. Não existe isso. Porque a outra vai, a outra vai, a outra vai. Mas sabe, Hebe, tem um negócio que a filosofia oriental ensina, que é uma palavra que é meio assim, mas a gente se pensar nela vai entender o que os budistas querem dizer, que chama-se contenção. Que é você se conter. Então, quando as pessoas têm dificuldade de fazer esse exercício, essa prática da contenção, elas têm necessidade de falar, falar como se o que você diz também não tem importância. Quando você aprende a contenção, você aprende a se conter e a guardar as coisas, não que você tenha que ser uma pessoa misteriosa, mas a guardar certas coisas. Quando você entrega essas coisas que você vai entregar, você está valorizando, se valorizando e dizendo a coisa no momento certo, na hora certa. Mas a gente aqui, muitas vezes, acha que é importante se falar tudo, se for pufoqueira, se ficar, sabe, falastrona. E a gente demora, precisa de idade pra perceber que a contenção é uma qualidade, inclusive feminina. Olha que lindinha. Eu vou pedir uma licencinha pra vocês, que eu vou sair um pinguinho, que eu vou falar com as pessoas de casa, mas eu volto e já. Gente, todo mundo já sabe, o carro de melhor idade é o cartão de crédito do aposentado e pensionista do INSS do Banco Cruzeiro do Sul. É grátis, não tem anuidade e tem uma das menores taxas do mercado, gente. Isso é maravilhoso. Olha, com ele, você parcela suas compras, paga as contas do dia a dia, sem andar com dinheiro no bolso, hein? Faz recarga de celular, controla melhor o seu orçamento. É, dá até pra você planejar o seu carnaval, ó, que coisa boa. Você pode ganhar até 40 dias sem juros pra pagar. Isso é bárbaro. Sem juros mesmo. Felicidade não tem idade, né? É uma coisa boa. É o que digo. Você pensou em facilidade, economia e benefícios? Então você tem que ter o card melhor idade. Liga agora, tá? Ó, 0800-883-0900. Então, peça já o seu card melhor idade do Banco Cruzeiro do Sul. Mua! Beijinho e tchau, tchau. Vocês acham que as mulheres são mais vingativas que os homens? Eu acho que sim. A gente é maquiavélica. Eu acho que sim. A gente é maquiavélica. Eu acho que sim. Acho que o homem, às vezes, tem até um pouco de preguiça, assim. Eu acho que a mulher aguarda mais. É mais, não. Eu não sou. É muito vingativa, mas a experiência de entrevistas com pessoas, de casos, a gente estava falando de violência, aquela coisa de se vingar porque ele me deixou, ou enfim. Me parece que a mulher arquiteta melhor isso, sabe? Aí entra a coisa da inteligência também, porque diz que as mulheres traem melhor que os homens. Mas, Olga, você não concorda que vingança é um prato que se come frio? Mas faz muito mal. Se vingar de alguém. Mas, olha, tem gente que pisa, você se espera, espera que vai chegar a hora que você vai poder dar o troco. Eu, por exemplo, nunca tive inveja de ninguém, mas hoje eu estou roendo a unha de inveja. De quem? Do corpo da palma. Ah, bom, mas você e o mundo, né? Olha quem fala. Olha as pernas da Hebe. A Hebe tem cada perna que a gente olhando de perto aqui fica besta de ver. Nossa. Ela não usa meia. Ela não usa meia. É tudo dela. É, olha a cor. Tudo, tudo. Você também não usa meia. Ah, mas você, Hebe, é simplesmente a diva de todas as divas das pernas, então a gente não precisa discutir esse assunto. E quanto a vingança, eu me vingarei de você, por isto que você fez. E porque é o que você é. É o quê? Ah, você vingaria de você. É, Hebe. Por causa das pernas. A vingança, na minha opinião, não pode existir. Vingança é uma coisa ruim. Verdade. É verdade. Pra quê? Pra quê? A própria vida, ela se encarrega de dar resposta para as pessoas que fazem mal pra você. É como o perdão. Se você tem uma mágoa aqui dentro, até que você não perdoe, como... Eu não sei, eu já tive raiva, tive vontade de desganar uma ou duas pessoas durante a minha vida. Acho que todo mundo tem umas passagens assim. É um milhão e quatrocentos e quarenta mil. E aí, mas aquilo, até que você fica com isso aqui dentro, parece que você não evolui, você não creia. É verdade. Te faz muito mal. Então, vingança, ódio, raiva, eu acho que não é legal, não. Ah, sabe o que acontece? Você tem vontade de matar, às vezes. Às vezes tem. Você imagina, assim, que hoje em dia existe essa liberdade. E é claro que as pessoas descreverem pra você o que elas acham ali na internet, principalmente. Pô, tem uma onda de depreciação incrível, assim. E você não tem que se vingar. Todas as vezes que eu procurei, eu respondi a minha vaidade. Porque é um impulso vaidoso você responder esse tipo de gente, sair do seu foco e dar importância àquilo ali. Por nada, eu sempre fiquei triste. Muito mais com a minha atitude, com a minha resposta, do que com a crítica bizarra, depreciativa que fizeram a mim. Então, é melhor, às vezes é o silêncio. Ignorar quem te faz mal, é melhor. Eu acho que é o pior que eu sei, é melhor. Se você conseguir. Ignorar. Eu acho, por exemplo, às vezes, pessoas que criticam o seu trabalho, de uma maneira, às vezes, grosseira, não dá resposta. Faz de conta que não leu, não ouviu. Não é? É melhor a resposta. Não toma conhecimento. Você pede um jornal, no dia seguinte, já está embrulhando carne, já está limpando, né? Se bem que eu já tenho papel higiênico. Mas, antigamente, era jornal. O começo da minha vida era jornal. Eu nem te conto, nem era na minha. Não? Não posso. Para mim? Ah, não, não. Era bom? Bom, bom, é ótimo. Melhor, eu acho, que jornal. O que vocês estão falando na folha? Enquanto eu vou fazer um brequinho, vocês contam para ela, tá bom? Mais um brequinho, mais surpresas, revelações das mulheres no meu papo de saia. Eu volto já. Eu volto já. E a luta, ó, toda atenção agora, porque eu vou revelar para vocês o segredo dos cabelos das mulheres mais lindas do Brasil. Tô falando de Coritão, é claro. É a coloração mais vendida do Brasil. Você sabe disso que eu falo sempre, porque é verdade. Olha, são 30 opções de nuances. Uma mais linda que a outra. Pode crer. Olha, cobrem totalmente os fios brancos. E o kit Coritão vem com três sachês de tratamento pós-coloração para cores vivas e luminosas, mas por muito, mas muito mais tempo. Só Coritão possui o exclusivo brilho ativo, que é um complexo de tratamento que reúne queratina, germem de trigo, silicone e filtro UV, que garantem nutrição e brilho. É um brilho assim intenso aos cabelos. Que maravilha, não? Só, só Coritão. Seus cabelos na cor e no tom que você quer. Claro, com a qualidade. Júlia, o que eu queria saber de mulher? Você acha, por exemplo, que as mulheres executivas são mais autoritárias que os homens? Não sei se, eu não gosto muito de fazer, julgar, generalizar nada, na verdade. Eu acho que teve, eu sempre falo assim, teve um momento ali nos anos 80, que eu acho que as primeiras mulheres executivas muito poderosas, que começaram a aparecer ali nessa época, eu acho que tinha um clichê da patroa nervosa, da mulher super poderosa e um pouco com esse tom que você falou, mas eu acho que hoje em dia não é assim. Ah, tem uma pergunta que eu estou louca para fazer para todas vocês. Vocês alguma vez já fingiram ter prazer no sexo? Não é boa a pergunta? Olha, é boa. Sabe, onde é que a gente vai parar? É boa. Fingir é muito mais fácil para a mulher. Eu acho que mente quem disser que nunca fingiu. É. E é muito mais fácil para a gente, o homem é complicado, né? Mente quem disser que nunca fingiu, lógico que as mulheres fingem, assim como, sabe, isso é uma coisa... Adorei. Ah, é? Claudinha. Claudinha mudou de assunto. Fez egípcia. Ah, mudou de assunto. Ela quer cantar, ela não quer falar, ela quer cantar. Eu? Marrapa. Mas faz-se tolo. Olha, é que ontem eu li uma coisa, foi ontem, foi anteontem, no Twitter que foi ótimo, assim, a mulher é capaz de fingir um orgasmo, o homem é capaz de fingir uma relação inteira, então é muita calma, entendeu? Nossa! Nossa, essa é boa. Não, essa foi boa. Eu acho que arrasou essa frase. Eu acho que... Agora, qual é o problema de fingir também? E daí? Às vezes você não está tão afim de sexo, o seu marido está, o seu namorado está, você vai lá, fica, para ficar tudo legal. E como é que faz para fingir? Qual é o problema? Como é que faz para fingir? Ah, cada uma tem um jeitinho, cada uma dá. Aí, aí usa a frase da Marta, relaxa e goza, fica lá e pronto. Ah, como a Marta falou, relaxa e goza. Pois é. Marta. Bom, eu tenho a leve impressão, não sei se eu estou certa, mas que a plateia quer que a Claudinha cante mais. Não sei se eu estou certa. Agora. Opa! 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 Música 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 Você vai ver logo mais no Leitura Dinâmica. PM e governo não chegam a acordo e a greve continua na Bahia. Encontrado o corpo da segunda vítima do prédio que desabou em São Paulo, criança chinesa é torturada na neve pelo próprio pai. Mais três estados americanos fazem primárias republicanas. Obama ainda lidera pesquisas. Madonna é acusada de plágio. Revista elege os melhores bumbuns do planeta. O resumo das principais notícias do Brasil, do mundo e do entretenimento você vê no Leitura Dinâmica depois da Hebe. Até lá. Música É Sky Livre a parabólica da Sky. Sky Livre é sem mensalidade. A partir de juros. Ligue 464-2890. Skylivre.com.br ou consulte o revendedor Sky Livre mais próximo de você. Sky Livre, quem tem? Tem orgulho. Música Enquanto minhas convidadas fofocam, eu sei que você em casa está louca para pedir de novo para ela cantar. E claro, ela vai cantar para o Brasil. Canta Claudinha Leite. Vou cantar. Maravilhosa. E essa é especial para você. Júlia? É. Então eu vou sentar lá no show. Romântica. Sente. Música Olha. Olha. Porque eu seguiré sendo o cautivo de os caprichos de teu coração. Supiste esclarecer meus pensamentos. Me dicen a verdade que eu soñei. Ahorrentaste de mim os sofrimentos. Em a primeira noite que te amei. Hoje minha playa se viste de amargura. Porque tua barca tem que partir. A cruzar outros mares de loucura. Cuida que não naufrague em teu vivi. Quando a luz do sol se esteja apagando. E te sentas cansada de vagar. Piensa que eu por ti estaré esperando. Até que tu decidas regresar. Hoje minha playa se viste de amargura. Porque tua barca tem que partir. A cruzar outros mares de loucura. Cuida que não naufrague em teu vivi. Quando a luz do sol se esteja apagando. E te sentas cansada de vagar. Piensa que eu por ti estaré esperando. Até que tu decidas regressar. Até que tu decidas regressar. Tchá, 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 tchá. Internacional. Já cantou em inglês, português. E agora é em espanhão. Mais um. Tchá, 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 tchá. Você deixa a plateia ao delírio. Essa moça você sabe que tem seu nome nela. Vou cantar a música que tem ela. Eu quero ser muito famosa e ter o seu amor. Mas quero sentar no sofá de João. Eu quero casar com você e estar na TV. Faturar milhões no BBB. Levante essa mão e solte a voz. Diz, diz. Ela já nasceu estrela? O mundo ainda não sabia. Na cabeça mil ideias e a carteira bem vazia. Dormiu com o namorado. E com ele se sentia viva. Mas o que ela tanto queria era acordar com essa diva. E o que ela vai fazer se seu sonho está dividido? Andar de limousine ou torná-lo seu marido? Nasceu a confusão. Por que ela não pode ter tudo? Filhos, jardim, família e ser famosa pelo mundo. Ela quer andar pelas ruas. Ser reconhecida. Ter dez milhões de fãs na internet e ser seguida. E ela não quer briga. Só quero que é seu. Platéia de Avinca Margo. Ninguém pode ter medo do que Deus prometeu. Pois sempre que eu vou me deitar Eu vejo o meu nome brilhar E sinto que se estou com você Eu tenho paz E o que eu vou fazer Se eu quero muito mais E o coração em cima balançou pra mim Vem, vem Oh, 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 oh Eu quero muito mais Oh, 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 oh Eu quero muito mais Eu quero ser muito famosa E usar apenas level trans Ter no Twitter cem milhões de fãs Around the world, baby Eu quero um carrão blindado E você do meu lado Eu quero o selinho da Avinca Margo Oh, 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 oh Que barba Mas Que barba Bonitinho Sempre que eu vou me deitar Eu vejo o nome de ele brilhar E sinto que se estou com você Eu tenho paz E eu só peço a Deus Que te abençoe E eu só peço a Deus Que te abençoe muito mais Ai, gente Esse programa pra mim vai ficar na história E só tem gente que eu adoro, que eu admiro, que eu aplaudo E ainda vem essa de dizer, pedir pra Deus Eu preciso mesmo, viu Você já nasceu abençoada, não precisa não Já tem tudo Eu te amo Oh, meu Deus Eu te amo Olha, eu sempre me repito Que existem coisas na vida que não tem preço Essa é uma delas, né? Silvia, Olga, Julinha, Claudinho Não tem preço uma coisa dessa O Brasil te ama O Brasil tá conectado em você As pessoas estão com você Você é uma pessoa que é íntima de todos nós Então, qualquer coisa que te aconteça Acontece um pouco com a gente também É verdade Então, a gente te ama E você devolve isso Então, tá todo mundo torcendo pra você ficar boa Muito boa Pra todos nós, pra continuar a seducir Ai, que amor Pega as rosas da Cátia Me dá a rosa da Cátia Cátia Janine Essas rosas são... Tome um dor geral Saco de capraça Vem aqui, som é massa Tope de tindal Truve de capaça Oi, Gabão Giovanni E a galerinha Ela dominou geral Saco de capaça Eu preciso de você Vem aqui, som é massa Tope de tindal Truve de capaça Vem aqui, som é massa Se Deus quiser E a galerinha fala Só um beijo na lua Vem, vem, vem Bola na rede pra dizer que é gol Vem, vem A todo mundo que no nosso amor Vem, vem Uma balada pra gente dançar Nasce no Rio Que estravaza Libera e joga tudo crua Eu quero ser feliz antes de mais nada Estravaza Libera e joga tudo crua Eu quero ser feliz antes de mais nada